Se eu tô investindo em ações, o meu foco vai ser o quê? Se eu quero estar sempre em alta, tá? Eu vou comprar antiações. Uma antiação clássica é o dólar, porque eles no longo prazo, tá? Curto prazo não me cobra nada, porque ninguém sabe o que acontece no curto prazo. No longo prazo a gente vê essa correlação. Quando um sobe, outro cai. Quando o outro cai, um sobe, tá? Tem essa correlação, certo? Eles têm um comportamento oposto. Então eu preciso fazer o quê? Porque se eu quero estar sempre em alta, eu vou precisar me expor a esses investimentos e esperar o tempo passar. Alguma dessas duas coisas vai cair e não tem problema nenhum. Porque no longo prazo a gente consegue observar que esses investimentos que têm um comportamento negativamente correlacionado, ou seja, quando um sobe, outro cai. Quando o outro sobe, esse um cai. Aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. No longo prazo, aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Os números comprovam isso. Isso não é opinião, tá? Então o que acontece? Com o passar do tempo, mesmo eu investindo nos dois, eu perdendo num e ganhando no outro, aquele que sobe está subindo muito mais do que a queda daquele que cai. Se eu simplesmente pegar e vender uma parte daquilo que está subindo, comprar o que está caindo, fizer isso com consistência no longo prazo, eu vou estar sempre comprando o que está em baixa e vendendo o que está em alta. Simples assim. Poxa, investi há pouco tempo, teve uma oscilação, está em queda agora. Tudo bem, 12 por 8. Zero estresse. No curto prazo ninguém sabe o que acontece. Então, o que que tu vai fazer? Por exemplo, o que que eu faria se eu fosse lá, investisse, e aí eu visse, poxa, está caindo. Me desespero? Não. Saiba. Olha só, só quem se preocupa com quedas é quem está precisando vender os seus investimentos. Se o teu foco está em investir para o longo prazo, tu tem que sorrir porque tem uma queda. Por quê? Está mais barato agora. Cara, se tu está comprando, se tu está investindo mais, se tu está aportando mais dinheiro mensalmente ou periodicamente, não necessariamente tem que ser mensal, mas se tu está aportando mais dinheiro periodicamente, agradeça porque está mais barato. Senão tu teria que comprar investimentos mais caros. E a grande lógica é tu fazer o quê? Tu vai definir quanto por cento, por isso que eu sempre defendo isso dentro do meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta, a gente sempre, antes de agir, a gente planeja, né? Então, planejei meus investimentos. Quanto por cento eu quero ter investido em cada tipo de investimento? Pronto. Tanto por cento aqui, tanto aqui, tanto aqui. Eu vou lá e me exponho. A partir da minha exposição, a partir do momento que eu estou exposto aos investimentos, eu vejo, opa, o que é que está mais se valorizando nos últimos tempos? Por exemplo, vou fazer o meu aporte mensal, vou investir mais dinheiro, chegou o início do mês, vou investir mais dinheiro. Digamos que eu invista mais dinheiro todo mês, bem no início do mês. Eu vou ver o seguinte, ó, o que é que mais caiu no último mês? O que é que mais ficou para trás? Eu vou concentrar o meu investimento lá. Então, se o dólar está caindo desde o momento que eu aportei, significa que ele está, que eu aportei pela última vez, que eu investi mais dinheiro pela última vez, significa que eu gostaria de ter, por exemplo, tá? Apenas um exemplo aqui, 10% do meu patrimônio em dólar. Se ele está caindo, ficou para trás, significa que ele está com um percentual menor, tem um percentual menor do que 10% do meu dinheiro investindo nele. Faz sentido? Porque ele teve uma queda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar mais. Eu não vou pensar, nossa, entrou uma perspectiva de queda, a tendência de queda agora, porque está caindo. Não, esquece isso, não tem como saber qual é a tendência. O meu foco sempre vai ser no seguinte, ó, eu planejei meus investimentos, eu defini quanto que eu ia investir em cada coisa. Ok, está acima o percentual do meu dinheiro investido nesse investimento, está acima do que deveria estar, eu vou lá e com o passar do tempo, quando eu tiver que fazer meus rebalanceamentos, eu vou vender uma parte desse investimento. Vou pegar e colocar uma parte do lucro no bolso, tá? Se eu tenho lá alguns investimentos que o percentual do meu dinheiro investido está menor do que eu tinha planejado, menor do que eu gostaria, o que eu faço? Está caindo, eu vou lá e compro mais. Por quê? Porque eu entendo que os investimentos são cíclicos. Então, simplesmente eu vou fazer isso. Eu vou sempre comprar o que está caindo, eu nunca vou fugir do que está caindo. Eu compro o que está caindo, vendo o que está subindo. Essa é a fórmula simples para você conseguir comprar na baixa e vender na alta. A única forma de você conseguir comprar um investimento em baixa e vender em alta é fazendo isso.